Se eu fechar meus olhos posso te ver Mas nada vai fazer voltar o tempo ou me convencer Pra mim tudo acabou Nem sei se te esqueci mas tudo mudou Decidi viver a vida sem olhar atrás Não vou mexer nessa ferida que já nem dói mais Anda nas ruas e respira Sorri à toa, me libertar No fim a gente vai descobrir Que complicamos demais Demais Eu sei o amor não se vive assim Um não prende o outro jamais Demais No fim a gente vai descobrir Que complicamos demais Demais Eu sei o amor não se vive assim Um não prende o outro não Não prende o outro jamais Tudo que eu quis foi alguém para amar Nunca pensei te ferir, magoar Mas é melhor assim Não vou me arriscar No fim a gente vai descobrir Que complicamos demais Demais Eu sei o amor não se vive assim Eu sei o amor não se vive assim Eu sei o amor não se vive assim O amor não se vive assim Um não prende o outro não Não prende o outro jamais No fim a gente vai descobrir Abertura